Fala moçada, bem-vindo ao canal Sacada BBQ. Eu sou o João Pedro e no vídeo de hoje, bife acebolado. Bora pra brasa. No vídeo de hoje vamos fazer bife acebolado, isso aí. Vou fazer na frigideira, como eu sempre faço tudo na nossa churrasqueira aqui. Então hoje vai ser na frigideira, mas na churrasqueira, beleza? Gostaria de agradecer o Caio da Master Grill Carnes, que mandou um contra filé top pra gente. Agradecer o nosso novo parceiro do canal Sacada BBQ, Chitão. É isso aí meus amigos, sal de parrilha, sal de parrilha com pimenta, sal grosso com alho, tem sal de parrilha com alho também. Tem sal grosso com chimichurri, tem sal pra carneiro, tem muita coisa lá. O Chitão é sensacional. Muito obrigado aí pela parceria. E, sem mais delongas, vamos para o nosso bife acebolado. Ó, vou começar pegando o nosso bife aqui. Sempre precisando por carne de qualidade. Pega um salzinho com pimenta aqui do Chitão e vamos dar uma salgadinha nele. Pegar os dois aqui, a gente já salga os dois juntos. Salgou de um lado, salgou de outro. Não colocar muito sal, gente, porque, você sabe, né? Se passar o sal, depois não dá pra tirar. Se faltar, a gente pega um salzinho de parrilha aqui e dá aquela ajeitada. Bife tá fino, tá? Um bife fino, porque eu vou fazer ele na frigideira rapidão. Um cebola ali, vai bater na frigideira, de um lado, do outro. Já vou pegar aqui a cebola, vou cortando, pra gente já joga ali no que faz um nem top. Sem mais delongas. Vamos colocar um azeitinho aqui na nossa frigideira, que eu já deixei esquentando. Tá bem quente, inclusive. Já vou pegar aqui, ó. E, bora pra brasa. Escuta, escuta o barulhinho. Cê tá doido. Agora, pessoal, é só deixar ele ali. Enquanto isso, a gente já vai pra nossa cebola. É bife acebolado, mas eu vou colocar alho também, porque eu sou fã demais de alho. Só que o alho, eu só vou fazer isso aqui, só. Já vou jogar ele lá dentro. Sem muito... A cebola, a gente corta ela ao meio aqui. Não pode cortar essa cebola também, muito pequenininha, né? Cortar ela aqui. E vamos... Se eu começar a chorar, vocês me desculpem. Então, pra nossa receita, uma cebola, dois dentinhos de alho. E, dois bife. Aí você pode escolher o bife da sua preferência. Eu escolhi contra filé, que é uma carne que eu gosto bastante. Mas pode ser coxão mole, alcatra, o que você preferir. Beleza? Vai ser um vídeo bem rápido. E, um bifinho pra você chegar em casa ali, um dia que você não tiver o que fazer, tiver um bife na geladeira, você já sabe fazer um bifão acebolado. E, é claro, a gente poderia selar, fazer essa carne na grelha aqui do lado. Ó, já vou virar nosso bife aqui. Como ele é fino, dá uma olhada. Dá uma olhadinha. Já selou de um lado, ó. Já vou jogar do outro aqui. E, a gente já entra com a nossa cebola. Oi, tô quase chorando. Tá doido. Toda vez que eu corto cebola, eu choro. Muita emoção. Vamos entrar aqui com a nossa cebola, ó. Estilo lá churrasqueiro. Cebola. Dois aninhos aqui. Vou pegar um pano aqui. Dá uma olhadinha. Um bifão acebolado. Ó, cheirinho de casa de vô, hein. Bifãozinho acebolado. Vamos voltar ali pra cá. E vamos jogar um azeite aqui nisso. Nessa cebola. Azeite. E mais um salzinho com pimenta. Aqui na nossa cebola. E agora, meus amigos. Vamos dar uma mexida ali na cebola. Dá uma olhada como é que vai ficando. Que coisa linda. Você tá doido. Bom, vamos mexer a nossa cebola aqui. Até ele dando uma enxugada, né. Ó, já tá diminuindo a nossa cebola. Acredito que nossos bifes já estão no ponto. Bife fino. Jogo rápido. Eu já vou dar uma olhada aqui nele, ó. Tá no jeito. Já virei a tábua aqui, ó. Pra colocar essa maravilha. Dá uma olhada. Coisa linda, né. Vou deixar esse bife descansando. Enquanto a cebola vai dando aquela enxugada ali. Pra puxar um azeite ali. Um saborzinho. Vou dar uma geral na tábua. E a gente já volta. Bora pra brasa. Bom, nossa cebola já deu uma enxugadinha boa ali. Já tá ficando moreninha. Nossa carne já descansou. Agora aqui na nossa cebola, a gente vai entrar com um pouquinho de vinagre. Qualquer vinagre. Pode ser de vinagre de álcool, vinagre de maçã. O que você preferir. Só pra dar uma desgrudadinha no fundo. Dá aquela desgrudada no fundo da panela. E já vem aqui mexendo. E aí rapaz, isso aqui lembra o cheirinho da casa da minha avó. Você tá doido. Bom pessoal, nossa cebola já está pronta. Nosso dente de alho aqui no meio. Eu vou deixar ele meio inteirão assim mesmo. Se você preferir, você pode cortar o alho também. Fazer bem picadinho. Até vou dar uma dica pra vocês. Se você quiser sentir bem o sabor do alho, rala ele. O jeito que mais vai soltar o sabor pungente do alho ali, é ralando. Beleza? Se você quiser só dar uma arominha, amaceta ele. Se você quiser, você começa amacetando. Se você quiser mais forte um pouco, corta ele. Se quiser mais forte, corta mais picadinho. Se quiser bem forte, rala. Fechou? Dica rápida aqui. Vou pegar uma com buquinha aqui, ó. Para a gente colocar a nossa cebola. E aí, rapaz. Isso aqui com arrozinho e um ovo frito. Você tá é doido. Faz sucesso, hein? Nossa cebola virou quase nada. Dá uma olhadinha aqui. Olha o tanto de cebola que tinha. Olha o tantinho que ficou. Mas ficou bonito, hein? Claro que eu vou experimentar, né? Vamos ver. Gostoso, hein? Mas falta um salzinho. Um pouquinho de sal aqui. Parrilha do chitão. Deixemos aqui. Vamos voltar na colher daqui. Os pedacinhos que ficou aqui ainda, vai dar uma queimadinha. Sobrou um... Aí. Vamos colocar aqui. E vamos fatiar o nosso contra-filé aqui. Bem fininha. Não dá nem para ver o ponto certo dela. Olha isso aqui, hein? Uma cebolinha. Fica um absurdo. Vai por mim. Coisa fácil. Agora a gente coloca uma cebolinha aqui. Vamos ver como é que ficou essa maravilha aqui. Hum... Bom... Com certeza... Todo mundo já fez um bife acebolado, né? Não sei que a pessoa não gosta de cebola. Eu vou falar. Fica sensacional, gente. Meu Deus. Eu gosto demais disso aqui. Bota na boca. Já lembro da casa de vó, assim, na hora. Da casa da vó. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vidinho aqui. Foi um vídeo curto. Mas... Estamos aqui sempre para dar uma dica nova para vocês. Para você aprender uma coisinha nova. Fechou? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, me seguir lá no Instagram. E como eu sempre digo, no Instagram eu estou todo dia aqui no YouTube, a gente está uma vez por semana. Valeu? Ah, deixa nos comentários aqui sugestão e tudo mais. Ah, e um like também. Valeu? Bora para a brasa. Não esquece de se inscrever no canal, 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 não